Paris faz 15 anos e nós viemos até cá comemorar. Não só na companhia do Mickey, claro, mas também da Luciana Abreu, a nossa flor. Eu sou um sininho do amor, quando estou contigo, bing-tong, bing-tong, pois eu sei bem que onde vou, estarás comigo. Isto continua lindo e mágico, como sempre, não é? É sempre bom poder pisar aqui o mundo da magia. É ótimo conviver com esta gente toda, com os bonecos, os desenhos animados, é tudo fantástico. Como é que surgiu o convite para regressares à Disney? Eu sei que convidou-me a vir cá à inauguração e eu aceitei, com toda a honra, aceitei, claro. Alguma zona da Disney que tu mais gostes? Eu gosto de todos. E o teu personagem da Disney preferido, qual é? Ah, eu tenho a Bela e o Monstro. A Bela e o Monstro é a minha preferida. Por algum motivo especial? Ela é linda, é fantástica, é maravilhosa, é querida, é tudo. Tenho pena de não ter trazido a minha irmã, porque a escola assim não permitiu, porque a escola é mais importante, não é? E ainda por cima agora no ano letivo, no final do ano letivo, mas vou voltar cá outra vez com ela. Com ela, ela precisa ver este mundo fantástico. Qual era a tua relação com os personagens da Disney quando eras mais pequenina? Eu não largava a televisão, eu estava sempre a ver Mickey's a toda hora. Sempre, desde pequenina. Ainda hoje, sempre que posso, vejo e gosto bastante. Acho muito importante para as crianças, porque são valores que são transmitidos através de desenhos animados que servem muitas das vezes para a vida, servem para a formação das crianças, o que é muito importante. Montanhas russas, gostas? Nem pensar. Nem penso porquê? Eu morro de medo. E depois tenho vertigens, é horrível. Não, nem pensar, isso não. Nem de olhos fechados? Não, já chegou o ano passado, então me obrigaram a ir e eu saí de lá branca. Se vocês bem se lembram, eu saí de lá branca, atremei por todos os lados. Gelada, não, nem. Não, repito. Não, repito. Vamos andar nesta, Luciana. Ok. Vamos? Vamos. Esta até é a calminha, Nemo. É, vamos à procura do Nemo, pessoal. Vamos ver se o encontramos. Bora. Onde estarás comigo? Digo, bom, digo, bom. Tocam os sinos do amor. Onde estarás comigo? Tocam os sinos do amor. Olha. Bem, temos de sair. Bem, Luciana. Ué, pai, nem digas nada. Estás. Não está gelada. Eu sinto as minhas duas também, porque todos gelados, olha para isso. Foi uma boa, foi uma experiência positiva. Foi, eu só vi o início, depois fechei os olhos e comecei a rezar porque nada não nos aconteça. Nos aconteces, até troco tudo já. Foi lindo e encontraste o Nemo, eu vi. Eu vi, 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 vi o Nemo, mas depois não quis ver mais nada. Se calhar agora vamos descansar um bocadinho. Ai, meu Deus, até estou gelada, olha para isso. Tocam os sinos do amor. Tu também estás. Tocam os sinos do amor. Tocam os sinos do amor. Tocam os sinos do amor. Pois você vai com o amor. Tu estarás com o meu amigo. A CIDADE NO BRASIL